Olá, eu sou a Michele, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje eu vim trazer algumas dicas aí para crianças e adultos que querem começar a ler. Vocês me pedem muitas dicas para livros para crianças, de livros, né, para crianças e também me pedem muitas dicas de livros para começar a ler, né, o canal e o Instagram estão crescendo, estão ganhando mais volume e muita gente vem pedir uma ajuda mesmo, ah, eu quero começar a ler, eu quero incentivar meus filhos a lerem, me indica uns livros aí, né, então eu estou buscando trazer mais essas dicas para iniciantes e que são dicas também que servem para quem já lê, né, se por acaso você já lê há muito tempo e não leu esses livros que eu indico aqui, também são indicações para vocês, né, mas hoje eu me concentrei nos infantos juvenis, que são livros que você pode dar para uma criança ler, né, eu sempre falo quando você for dar um livro para uma criança ler, pai, mãe, né, o tutor da criança, deveria, na minha opinião, ler antes para ver se cabe aquela leitura ali para aquela criança, né, porque cada um cria seu filho da forma que quer, mas eu acho que esses livros aqui eu daria para os meus filhos lerem tranquilamente e também são ótimas leituras para adultos que querem começar a ler e para adultos que já leem, mas ainda não leram esses livros aqui porque são todas obras de muita qualidade, são todas obras que trazem reflexões muito legais, são obras de fato que têm uma certa profundidade, apesar da leitura ser muito fácil, de ser muito gostoso, de ser muito assim, são livros que são empolgantes, né, que têm histórias que empolgam, né, afinal de contas são infantos juvenis, então eles têm que ter esse quê de aventura, né, e que a gente também gosta, né, vamos falar a verdade, então se você aí é adulto que já lê, nunca leu um desses livros aqui, pense na possibilidade de dar uma chance porque são leituras que valem muito a pena. Se você quer presentear uma criança, são ótimas, ótimas opções e se você é um adulto que quer começar a ler, também é uma ótima opção começar por esses infantos juvenis, que são livros fáceis e que têm, assim, uma certa substância, vamos dizer assim. Eu ia indicar sete, mas eu dei uma conferida ali na estante e acabei descobrindo mais um livro que eu quero indicar para vocês também, eu acho que eu nunca falei sobre ele aqui no canal, então vou deixar ele por último para fazer um mistério, tá bom? Então vamos à lista de hoje. E o primeiro livro que eu vou indicar, gente, tem que ser Harry Potter. Sim, eu amo essa série, eu já contei para vocês da minha experiência, que eu comecei a ler quando os livros chegaram no Brasil, então eu fui crescendo junto com a Harry Potter, eu já contei como que essa história ajudou em momentos difíceis da minha vida mesmo, então é muito especial para mim. Mas já me perguntaram se, ah, eu já sou adulto, será que eu vou gostar porque eu não acompanhei o hype, né, não fui crescendo com o Harry Potter? Não importa, você vai gostar de qualquer forma. É uma história que são sete livros, né, os primeiros livros, eles são um pouco mais infantis, né, uma linguagem mais simples, menos complexos, mas de acordo com o que o Harry vai crescendo, os livros também vão amadurecendo junto com ele, vão ficando mais complexos, vão ficando até mais sombrios, então assim, é uma leitura que adulto também vai gostar, eu tenho certeza, porque é uma história que tem muita aventura, né, a história em si é muito empolgante e também é um livro que tem muitas mensagens, que pode te transformar, como ele me transformou, né, de diversas formas, é uma viagem incrível e inesquecível, não é à toa que tem a fama que tem, né, gente, é realmente muito bom, eu acredito que Harry Potter vai se tornar, já está se tornando um grande clássico da literatura. Pra quem não sabe, né, acho difícil, se alguém não sabe, mas vai que alguém não sabe, é a história de um menino que é órfão, ele vive com os tios, ele não é muito bem tratado lá na casa dos tios, tem um primo lá também, insuportável, e aí num determinado momento da vida ele descobre que ele é um bruxo, e aí ele vai estudar na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Lá ele vai conhecer pessoas legais, né, pela primeira vez na vida dele, ele vai fazer amigos, os primeiros amigos da vida dele, então tem aqui o Rony e a Hermione, que são personagens muito importantes também pra trama, e vai ter a treta com o Voldemort, que é o bruxo das trevas que matou os pais do Harry, e na ocasião, né, que ele matou os pais do Harry, ele perdeu as forças, então agora ele está tentando ressurgir, né, ele está tentando retomar as forças, e aí o Harry vai ter que ano a ano tentar impedir isso, e enfim, né, a típica jornada do herói, é um romance de formação, porque vai acompanhar o Harry da infância até a idade adulta, então assim, só elogios e leia, se você ainda não deu essa chance pra Harry Potter, dê essa chance, abra o seu coração pra essa série, porque ela é muito, muito maravilhosa. Minha próxima indicação também é uma série, que é Desventuras em Série, ela vai trazer três órfãos, coincidentemente, né, também é uma história de órfãos, que eles vão, depois que os pais deles morrem, eles vão precisar de um tutor, e aí o primeiro tutor deles vai ser o Conde Olaf, que é esse homem aqui, que é um homem completamente sem escrúpulos, e ele está de olho só na herança dessas três crianças, né, que elas são ricas, né, elas têm uma herança muito grande, e o Conde Olaf, ele está de olho nessa herança. É uma série de 13 livros, está aqui, ó, o meu Desventuras em Série, é um box lindo, é uma série muito divertida, é uma série que não é uma série de fantasia, exatamente, apesar dela conter muitos elementos fantásticos, porque ela é nonsense, né, que é aquele tipo de livro que vai se passar na realidade, mas vão acontecer coisas assim, que chegam a ser inacreditáveis de tão absurdas, né, coisas bem fantasiosas mesmo. É muito divertido, como eu falei, são livros bem curtos, né, apesar de serem 13 livros, são livros bem curtos, até o quinto livro, assim, o autor, que é o Lemony Snicket, né, que na verdade é o Daniel Handler, ele vai repetir um pouco a fórmula dessas histórias, né, da forma como as coisas acontecem, mas do sexto livro pra frente o negócio começa a mudar um pouco e começa a evoluir um pouco mais, né, amadurecer um pouco mais. Enfim, essas crianças vão passando de tutor pra tutor e coisas muito terríveis vão acontecer. Realmente, essas crianças, elas não são poupadas de forma nenhuma. É trágico e divertido ao mesmo tempo. Então, eu super indico essa série de livros aqui pra vocês. A próxima história que eu vou indicar é muito conhecida de vocês, com certeza, só que mais pelo filme da Disney, talvez, que é Alice no País das Maravilhas. Eu tenho até uma ediçãozinha de bolso mais simples, mas eu não vou deixar de ostentar a minha edição da Barnes & Noble aqui pra vocês, que é muito linda. Essa edição aqui, ela tem, além de Alice, ela tem outras histórias também de Alice, né, mas eu indico Alice no País das Maravilhas, que é a história da Alice, né, uma menina muito imaginativa, que ela vai atrás de um coelho branco, que tá atrasado, olhando as horas no relógio, e ela vai cair num mundo de fantasia. Também é uma história nonsense, né, que muitas mensagens subliminares vêm dessa história aqui, né, mas vão passar despercebidas pelo olhar de uma criança, obviamente, né, os adultos que vão fazer mais, vão perceber mais as nuances aqui dessa história. É muito divertido também, é absurdo também, de uma forma gostosa, né, não é aquele absurdo que te deixa confuso, é aquele absurdo que te diverte. Enfim, é o filme da Disney, só que eu amo o filme da Disney, mas o livro é ainda melhor, né, personagens memoráveis, um super clássico mesmo, infanto juvenil, que eu acho que toda criança deveria ler, que eu acho que todo adulto deveria ler, maravilhoso, se não for nessa edição linda aqui, que seja em qualquer outra edição, tem edições, essa aqui é em inglês, né, mas tem edições em português aí, belíssimas, de Alice no País das Maravilhas. Não deixe de mergulhar nesse mundo aqui, porque é de fato muito bom. A próxima história que eu vou indicar pra vocês, ela também é de uma protagonista que vai sair do mundo real, né, vamos dizer assim, e vai pro mundo de fantasia, que é O Mágico de Oz. Esse livro aqui muita gente conhece por causa também das adaptações, né, mas vale muito a pena ler a obra original, que é maravilhosa. É a história da Dorothy, que é uma menininha que vai ser levada por um furacão e vai cair no País das Esmeraldas, e aí lá, pra ela conseguir voltar pra casa, ela vai ter que encontrar um tal de Oz. E ela vai partir nessa aventura na companhia de alguns amigos, que ela vai fazendo pelo caminho, uns amigos bastante peculiares, né, um leão covarde, um homem de lata, um espantalho que quer ter um cérebro. Então, ela vai seguir esse caminho, vai enfrentar alguns inimigos, né, a típica história mesmo infantil, cheia de aventuras, mas que também traz muitas lições, traz mensagens nas entrelinhas. Todos esses livros que eu tô falando são livros muito interessantes, né, que servem de fato pra crianças e adultos, porque a mensagem, né, que você vai tirar desse livro vai depender da sua maturidade, né, como pessoa, da sua maturidade enquanto leitor também. Então, são livros que você pode ler como entretenimento puro, e ótimo isso também. E são livros também que você pode tirar reflexões importantes pra sua vida, e esse daqui da mesma forma serve pra esses dois fins, e eu super indico o Mágico de Oz. A minha próxima indicação pra vocês é muito especial pra mim, eu já fiz um grupo de leitura no WhatsApp dessa obra, ou dessas obras, porque são sete obras, histórias, e são, é uma leitura de fato muito enriquecedora, tanto pra crianças quanto pra adultos, que são as Crônicas de Nárga, né, que são sete histórias, tem as edições, né, de cada volume separado, e tem as edições de volume único. Eu tenho essa daqui, que é mais antiguinha, e agora tem uma edição nova, linda, que eu tô doida com aquela edição lá, eu ainda terei aquela edição. Mas são histórias que vão... o autor, o C.S. Lewis, ele é cristão. Então, essas histórias, elas têm cunho cristão, né, elas têm um enfoque cristão. Elas vão trazer lições cristãs pras pessoas, crianças e adultos. Eu acho essa história, saga, série, né, não sei como é que eu vou chamar isso, mas eu acho Nárnia incrível, eu acho Nárnia gostoso de ler, vai narrar algumas aventuras, né, também de crianças. A maioria das histórias tem quatro crianças em particular, mas algumas histórias mudam um pouco os protagonistas, né, ela vai... a gente vai mudando de momento, né, do tempo que a história é ambientada. A gente muda também dos lugares que as histórias são ambientadas, né, mas todas têm esse pano de fundo cristão. Muito incrível. Se você não é cristão, né, você pode ler também como uma história de aventura, de fantasia, com entretenimento puro, que como eu falei, não tem problema nenhum. Mas se você quiser captar essas mensagens que o autor deixou aqui, eu acho também que vai te enriquecer muito como ser humano, porque são mensagens sempre de paz, de prosperidade, mensagens de você, como você melhorar como pessoa, né. Por isso que eu falo que é um ótimo livro, porque ele é cheio de morais, assim, pra ensinar pras crianças. Enfim, eu sou apaixonada por Nárnia, eu quero muito ler Nárnia pros meus filhos quando eu tiver filhos, né, e eu acho uma das melhores dicas que eu tô dando aqui nesse vídeo, com certeza que é Nárnia. Uma outra história cheia de lições que eu particularmente gostei muito é O Jardim Secreto. Esse livro aqui tem resenha aqui no canal, uma resenha até recente, então eu vou deixar linkado pra vocês assistirem lá. É a história da Mary Lennox, que ela vai ficar órfã logo no início aqui da narrativa e vai morar com o tio dela. Ela mora na Índia e ela vai morar com o tio dela na Inglaterra. Ela é inglesa, mas ela mora na Índia. Assiste lá a resenha que eu expliquei direitinho a história, né. E aí, lá na casa do tio dela tem um jardim muito grande, e como ela não tem companhia, ela fica ali passando seu tempo naquele jardim e ela começa a se ocupar ali daquele jardim. Ele vai tomando conta do coração dela e vai fazendo com que o coração dela se abra de alguma forma, né. Vão ter outras duas crianças também que são importantes nessa história, né. A Mary é uma criança bem chata no início da narrativa, então a gente vai vendo toda essa evolução dela. Como eu falei, é um livro que tem muitas reflexões, eu falei tudo direitinho lá na resenha. É um livro maravilhoso, uma escrita muito gostosa. Eu nunca tinha lido nada da autora, né, que é a Frances Hoxton Burnett. É a autora de A Princesinha, que é um filme que eu gosto muito. Eu ainda não li o conto A Princesinha, mas o filme passava muito na sessão da tarde, vocês já devem ter assistido. Quem foi mais velho, né, da minha idade. E era um filme que eu amava demais, assim, e eu nunca tinha lido nada da autora. Amei essa primeira experiência aqui e super indico pra vocês também. Agora, essas minhas duas últimas indicações aqui pra vocês são histórias de terror para crianças. E a primeira delas é Coraline, que é uma história também que tem uma adaptação muito famosa, né, que é uma animação. Eu tinha assistido a animação já várias vezes, eu amo aquele filme, mas nunca tinha lido o livro. Fui ler esse livro aqui pela primeira vez no ano passado, se eu não me engano, e amei. Ele é escrito pelo Neil Gaiman. Eu tenho uma relação meio conturbada com o Neil Gaiman, porque tem coisa dele que eu leio que eu amo e tem coisa dele que eu leio e que eu não gosto tanto, assim. Coraline foi um exemplo de uma coisa que eu amei. A história da Coraline, né, que é uma menina que ela tem uns problemas, assim, ela é meio aborrecida com os pais, acha eles chatos, aquela coisa toda, né. Um dia que ela fica sozinha em casa, ela entra por uma porta e ela vai descobrir um outro mundo onde tem uma outra mãe e um outro pai. E eles vão ensinar umas lições aqui pra Coraline, né. Como eu falei, é uma história de terror pra mim. É leve, né. Apesar de que, pra ser terror para crianças, eu acho que o Neil Gaiman até pesa um pouquinho a mão, mas nada assim que eu não deixaria meus filhos lerem ou que eu não amaria ler quando eu era criança, porque desde criança eu gosto de histórias de terror. Mas pros adultos, eu acho que não vai assustar tanto, assim, não vai ter problema nenhum. Se você é um adulto que não gosta de histórias de terror, essa daqui não é uma história que vai te deixar com medo, não, acho que você pode ler tranquilamente. Essa edição que eu tenho é linda, tem outras edições também de Coraline aí no mercado. Essa daqui é da Intrínseca, ela é de capa dura, ela tem o corte colorido, tá vendo? Ela é toda ilustrada, deixa eu ver se eu acho uma ilustração aqui pra mostrar pra vocês. Uma bem do começo pra não dar spoiler, tá vendo? É maravilhosa. Focou? Que eu não saí, deixa eu ver. Acho que focou, né. É maravilhosa essa edição, a história é maravilhosa, muito empolgante mesmo. Enfim, leiam Coraline e deem Coraline pros seus filhos, deem Coraline de presente pras crianças. É terror, gente, mas criança também pode ler terror, né. Não precisa ler o Exorcista, mas um terror, assim, levinho, que é feito pra crianças, eu acho que não tem nada a ver, não. Enfim, eu daria pros meus filhos. Agora, essa indicação é aquela que eu falei lá no início que ela não tava na lista, né, quando eu fiz o roteiro pra esse vídeo, mas que eu olhei aqui na estante, eu vi esse livro e pensei, eu tenho que indicar esse livro pras pessoas, eu não vejo ninguém falando dele, eu acho essa autora aqui uma autora excelente, que é o Cavaleiro Fantasma da Cordélia Funk, funk, não sei como é que fala o nome dela, é a autora de coração de tinta, acho que assim vocês vão ligar o nome à pessoa, né. Essa aqui é uma história infantil juvenil dela, né, a gente tá acostumado a ver histórias jovem e adulto dela, mas essa daqui é um infantil juvenil. É a história de um menino, o John, que ele perdeu o pai, né, e a mãe dele se casou de novo. E ele não gosta muito do padraço dele, que ele chama de o Barba. E aí ele vai ser mandado pra um colégio interno, num determinado momento da história, ele vai começar a ser perseguido por fantasmas. E ele vai contar com a ajuda de um outro fantasma pra escapar desses fantasmas maus aí que estão atrás dele, né. É uma história muito divertida também, é uma história de fantasmas, né, então também a gente pode dizer que é uma história de terror. Eu acho que esse é até bem mais leve do que Coraline. Coraline tem ainda umas descrições um pouquinho mais assustadoras, na medida, tá, gente, não é nada muito assustador, mas um pouco mais assustadoras. Tem resenha de Coraline, eu vou deixar também linkado pra vocês assistirem. Aqui não tem nada assim muito assustador, né, só o fato de que se trata de fantasmas e essa coisa toda, né. Mas é bem mais leve, então eu acho que é até mais tranquilo de dar pra criança aí, mais novinha, de ler pras crianças, né. E se você for um adulto medroso, a esse daqui você pode ler com certeza que esse daqui não vai te dar medo mesmo, né. E uma coisa que eu gosto muito nesse livro aqui, na escrita da Cornélia de uma forma geral, é que ela escreve normalmente pra um público mais jovem, mas ela escreve de uma forma muito madura. E eu gosto muito disso, é aquele lance de você tratar a criança de uma forma um pouco mais madura, sabe. Eu gosto disso, eu gosto dessa escrita dela, acho uma escrita muito bonita, eu acho a Cornélia como autora uma autora muito competente, eu já li dela também. uma série que se chama Reckless, que é uma série de fantasia, uma trilogia também muito boa, mas essa é jovem adulto, então o que eu tô indicando aqui hoje é pra servir pra crianças também. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar desse livro aí, porque eu nunca vejo as pessoas falando desse livro, mas tá aqui uma super dica, eu acho que adicona mesmo desse vídeo, porque esses outros livros que eu falei anteriormente, eu acho que vocês já pelo menos ouviram falar, né. Então fica aí a minha dica bônus pra vocês aqui, o livro da Cornélia. Leiam Cornélia, que vale muito a pena, ele é uma autora alemã, que vale muito a pena você conhecer. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas, eu espero que vocês aproveitem essas dicas, né, e se deem a oportunidade de ler esses livros, seja você um leitor iniciante, seja você um leitor já experiente, se você quiser dar esses livros pra uma criança, são todos os livros que valem muito a pena, viu gente. Se vocês tiverem livros aí infanto-juvenis também pra me indicar, deixa aqui nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.